Pula, pula, nigo é triplo que te mula, se eu ler e burro e mula, o ato sós nigo e samba maio, vários acredita, fala, fala, fala da minha vida, né? Mas sem simpatia, esse que mais fala é o que não sabe o texto da minha vida, o bom lugar se constrói com a humildade, é bom lembrar o valor da sua simplicidade. Os tratorzão eu fui buscar, as carenada de lá, eu tô bem, mas bem, tudo que não tinha hoje tem, agradeço a Deus e amém, agradeço a Deus e amém, tô bem, mas bem, tudo que não tinha hoje tem, agradeço a Deus e amém.